E agora vamos voltar a falar daquele caso que marcou Alagoas por uma tragédia, né? Em família, um crime terrível, o caso do menino Antony Levy, de apenas 4 anos, que foi morto envenenado pelo próprio pai em maio desse ano. Vocês lembram desse caso horrível, né? Que a gente acompanhou. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de volta o repórter Alan Garcia, que ele tem novidades dessa situação. Alan, qual é a novidade agora? Beatriz, a Justiça decidiu que Matheus, o pai do menino Antony Levy, vai a júri popular. A data ainda do julgamento não foi confirmada, mas essa é a nova decisão do juiz da 14ª vara, que acompanha toda essa história desde o começo. Então a novidade de agora é que o pai vai a júri popular. vai ser julgado por aquele grupo de pessoas que é escolhida pelo poder judiciário, pela Justiça, para poder decidir qual será o futuro do pai do menino Antony Levy. A Justiça manteve a prisão do Matheus, que tem 24 anos. Ele está nessa prisão preventiva, aguardando, portanto, o dia do julgamento. Ele que está sendo denunciado, é acusado pelo Ministério Público, que sustenta toda essa tese por um homicídio qualificado. Para quem não conhece a história, ou talvez acompanhou, não se lembra um pouco, tudo isso aconteceu no fim de maio deste ano, quando Matheus colocou o chumbinho, aquele veneno de matar rato, no mingau do filho, próprio filho, de 4 anos. Estava com ele em casa. Ele colocou esse veneno no mingau, depois levou o menino para a creche, que fica no bairro do São Jorge. Na creche, o Antony Levy começou a passar mal. Toda a comunidade ali da creche, as tias, a coordenadora, todo mundo tentou salvar o garoto, levou para a unidade de pronto-atendimento mais próxima, mas infelizmente o menino morreu. Dois dias depois, nós mostramos aqui na TV Pajussara, ao vivo, lá no Fique Alerta, depois a reportagem completa aqui no Cidade, o momento em que Matheus chegava preso na delegacia geral, lá em Jacarecica. Nós estávamos lá, ele prestava depoimento, a investigação já sabia o que tinha acontecido, pressionou e ele percebeu que não tinha para onde correr. A única saída era se entregar, era dizer o que ele acabou falando na frente de todos os delegados, que tinha envenenado o próprio filho e, por isso, o menino Antony Levy morreu. Isso aconteceu, essa confissão aconteceu dois dias depois, Beatriz, da morte da criança. Então, agora a gente aguarda a data do julgamento do Matheus, pai do Antony Levy, rapaz de 24 anos que confessou ter matado o filho. A criança morreu dia 27 de maio, o pai foi preso no dia 29. Existem até imagens, e foram essas imagens que sustentaram a sentença, digamos assim, a decisão dos delegados em prender o Matheus. Imagens dele jogando o frasquinho do chumbinho e, depois, toda a investigação foi até o local onde ele comprou o veneno. Então, agora vamos aguardar a data do julgamento do Matheus, que vai à júri popular.